Muita putaria carralho Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vamo que vamo É a nova geração Vem, vem, vem Da putaria Vem, vem, vem Vem, vem, vem É hoje, é hoje Que ela pede a vigilante Pros menor do doze É hoje, é hoje Que ela pede a vigilante Pros menor do doze Pra fora um vermelho Um lançado singa 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 É hoje, é hoje Que ela pede a vigilante Pros menor do doce, é hoje, é hoje Que ela perde a vingidade, pros menor do doce Aí concorrência, abraça o papo que eu tô te falando É o DJ Nano, pisando no paredão Aquece o paredão, pá É a nova geração Da putaria É hoje, é hoje Que ela perde a vingidade, pros menor do doce É hoje, é hoje Que ela perde a vingidade, pros menor do doce Pra fora um vermelho, um lançado singa 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 É hoje, é hoje Que ela perde a vingidade, pros menor do doce É hoje, é hoje Que ela perde a vingidade, pros menor do doce Funk, pra mim você é o mais pica danado Que ela perde a vingidade, pros menor do doce Que ela perde a vingidade, pros menor do doce Que ela perde a vingidade, pros menor do doce